Esse número eu adoro colocar, são, o meu problema, 37 ministérios, 6 mil entidades governamentais, 1 milhão e 50 mil servidores, quando o departamento foi criado há cerca de 5 anos, eram 900 mil, 320 grandes redes e repercussão da sociedade. A gente, eu sempre explico, para não ter dúvidas, os Correios estão em toda a cidade, todos os municípios, tem, às vezes tem várias regiões no mesmo município, eles formam redes locais das agências, redes no município, redes no estado, eu conto o Correio como uma dessas redes, cada força armada como uma, você conta menos de 20 milhões de redes desse tamanho. Quantos computadores tem aí, ninguém tem a mínima ideia, estou tentando fazer um censo desses equipamentos agora, não é uma informação muito simples, eu estou ali, nós estamos com esse país, continente, 6 mil entidades, nós vamos tentar chegar até o final do ano, com um aproximado de quantos computadores nós temos, terminais, né, terminais de uso, na frente de cada servidor público. Há uma estimativa de cerca de 1 milhão de computadores na rede do governo federal. Eu não sei se é um número alto ou um número baixo, é uma estimativa que eu não assim, acho. Bom, a ideia então é envolver, com a minha grande dificuldade, é o movimento da auto-administração com a gestão de segurança e informação. Normalmente, isso é, isso aí é coisa de TI, de alargar. Quem é o meu grande aliado nesse processo? O Tribunal de Contas não é. Sem nenhuma agressão que eu vou falar, mas o Tribunal de Contas, ele impede, né, ele analisa as contas dos órgãos públicos. E quem não fez suas contas do outro agora, está impedido de concorrer à pensão. E talvez seja a única coisa que o político tem medo do Brasil, não poder concorrer à pensão. Então, o Tribunal de Contas é o meu grande aliado nesse processo. Por quê? Porque ele virou uma coisa chamada, eu vou falar para frente, órgãos gestores e perigos de duas normas de determinadas atividades de governo para todas as outras atividades. E ele coloca muito claramente que segurança da informação é uma preocupação da auto-administração, cada órgão público. É ele que tem que assinar a política de segurança da informação e ter a gestão sobre essa área. Isso muda muito o comportamento dentro da atividade pública. Porque hoje, isso é feito, nada a tempo. Como se fosse uma coisa só de tecnologia da informação. Bom, os ataques, eu não vou te falar, isso não é ser. É brincadeira, todo mundo conhece esse efeito. Mas eu quero colocar isso aqui, ó. Como é que nós estamos no Google? Isso aqui é uma de abril de 2011. Dentro das faixas de governo, de cada um dos estados, tudo que tem ponto cofre, né? Quem no Google identifica como... Ali não, né? Assim foi. Quem no Google identifica, a gente tem página não anunciosa nos últimos 90 dias. Eu tenho uma atividade não anunciosa nos últimos 90 dias. Dentro das faixas de São Paulo. Governo de São Paulo, sempre. Isso são as páginas testadas, que é o Google que serviu, que é o Google que você viu. Ou com 1%, ou com 1,8% de páginas com código malicioso, com atividade maliciosa dentro do governo. Eu tenho, em média, das 3.500 notificações que mandam por dia, cerca de 2.500 vão pra óculos do governo, com problemas de isolamento, com problemas de isolamento ou de servidor dominado. Google, bom. Isso aqui é uma página do Tribunal de Justiça do Estado Brasileiro, eu aparia aqui, como está no texto. Amor, isso aqui é uma página do Tribunal de Justiça do Estado Brasileiro. Primeiro, que é um grande hall O Tribunal de Justiça do Estado Brasileiro, Maurício剛ual, muito. A primeira é uma frase que eu tenho que me mostrarết denunciar O meu nome é o que eu tenho que falar derrota, Federal Eletico, que, por exemplo, a trateira é twee-seidra da cidade. mas também tem coisas muito preocupantes eu faço uma margadura dessa entre 20 e 30 dias cada 20 ou 30 dias e os dúvidas são dessa ordem a gente manda a coleção 30% de imediatamente, 30% pede ajuda para o prato, 30% não dá a mínima volta e a gente tem que mandar de novo 2 ou 3, 1 ou 2 dias para ele conversar, perceber que isso é importante e aí, por que não dá a volta para o cara que é responsável ou não porque lá ou a empresa especializada ou a empresa especializada ou o cara que está lá foi colocado que não tem a mínima ideia do que ele está fazendo ele vem de um funcionário do sistema e ele vai para a rede e ele não tem ideia do que faz e isso é a realidade é a realidade dentro do governo em algumas empresas também é mas dentro do governo isso é a realidade coisas que eu não consigo entender essas são quantidades de domínios que nós temos no Brasil temos aqui 111 hectares do Brasil brasileiro em domínio é B.E.E. e uma nós temos ponto clave pois é o todo o governo e aí eu estou falando só do governo federal ligados ao governo federal e à justiça nós temos 12.872 de outubro e no exterior havia 349 porque só sei que em cada página do governo superior é mais vulnerabilidade que traz para a nossa atividade já foi bem pior era cerca de 6 mil já escutei a justificação de tudo é mais barato não, porque meu site está lá eu tenho uma série lá que isso tem a ver com o governo federal bom, mas essa é a realidade de hoje isso aqui é de agosto ou de 11 bom como eu falei o TSEU é o meu grande aliado e ele criou uma coisa chamada órgãos gestores superiores e o TSEU acompanha na área desculpa na área de tecnologia da informação ele acompanha esses temas utilidade de negócio processo de contatação e aqui tem esses temas que ele acompanha três que tem ligação direta com o GSI que são da responsabilidade do GSI de normatizar que é a classificação da informação por negócio e plano cruzado de negócio três não três blocos análise de risco GSI de incidente da área tipo de informação e política corporativa de segurança de informação são atividades que o GSI normatiza ou tem que normatizar esses são só por curiosidade são os órgãos gestores superiores o GSI está aqui no meio dos outros órgãos o CNJ por exemplo toda a parte de justiça é a responsabilidade dele gerenciar o que isso quer dizer em outra língua esses órgãos é entendido pelo TCU como qualquer norma expedida por ele tem que ser cumprida o entendimento do TCU é que uma norma do GSI quando ela é emitida sobre segurança da informação a administração pública federal tem que cumprir como o GSI não tem poder político fazer ninguém fazer isso cumprir essas normas apesar de ser obrigação está aí o decreto do TCU dizendo assim que não me deixam mentir decreto é ordem presidencial você tem na área levantamento do TCU 45% não tinha nem controle de acesso e o controle de acesso num computador e físico na porta nem guarda depois de 11 anos vou dizer 10 anos com três levantamentos ninguém tinha cumprido a ordem presidencial mas eu não tenho poder de polícia mas eu tenho uma aliada com o TCU no momento que ele cobra ele me ajuda a fazer isso penetra em raiz dentro da estrutura do TCU nós temos aí cerca de 3.100 notificações para fora do governo dessa entrevista fora do governo fora do governo do CETI dessas aí 2.000 2.005 é dentro do governo de vulnerabilidade e para fora do governo só para fora são 2.100 tentativas de invasão que nós enfrentamos todas essas vindo de fora grande maioria são asiáticos e asiáticos como aliás eram muito todos nesse 2.100 é um número que eu cristalizei e do ano passado para cá ele deve ter tido uma avaliação de 12% mas a gente não fechou essas contas ainda pra cá